Eu tenho que ir para uma corrida de um joguinho de futebol, aí eu não sei porque eu estou gravando isso, mas... Ah, que chato, não dá para gravar, não dá para fazer isso, mas... Porque precisa de dinheiro para tudo nesse jogo, praticamente, tipo, não é para tudo, mas... Bah... Tá louco? Meu Deus! Já sei, gente, quando eu conseguir dinheiro, eu volto. Consegui din-din, gente. Aqui. Dirig-dum. Vamos lá, vale 400 reais. Ou dólares, para quem quiser. Olha isso, gente. E é isso aí. O poder está mais feliz. Ainda ela está desenvolvendo mais... Vai. Pronto, fora. Ah, que fora. É isso aí. A nossa situação pessoal é que as filhas estão maravilhosas. Vai, vai. Foi. Nossa. E aí, no ângulo. Ai, foi, foi, foi. Ai. Gente, comecei outro aqui, que apareceu um ser humaninho aqui. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de bola, é porque o ser humaninho está aqui. Aí, vocês vão ver, esse modo é muito mais... De mil de dinheiro é muito mais legal, ó. Vocês têm essas habilidades, assim. Vocês não, né? Ah! Nossa, errei. Pronto. Toma. Que bomba no ângulo, meu Deus. Fora. Toma. Frango! Frango! Defendida. Foi. Ah, droga. Ganhei. Ganhei. Ah! Não ganhei, não. Ganhei. Di. Gui. Ri. Gui. Dum. 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 Gente, meu nome está na tela porque está logado no Facebook da minha mãe, então não estranhe. O Elton. Olha isso, olha isso, olha isso. Golaço de letra. Ah, droga. Ah, não. Defendi. Nossa. Que golaço. Ah, droga. Pulei para o lado errado. Defendi. Defendi. Se eu fizer, eu ganhei. Atravessão. Caraca, ganhei. vai quem vai me assustando ele como sempre que eu sou muito melhor o jogo já sabe disso o jogo já sabe muito bem disso gente vou dar uma dica quando vai esse chute panenca aí tu tem que chutar mais rasteirinho olha ele defende defende também ai chutei mal o cara ainda pulou pra defender defende também ai chutei mal pra caramba defende se eu fizer o ganho se eu fizer o ganho ai ai quase quase droga se eu ai se eu fizer eu ganho não ganho não se eu fizer o empato nossa agora se eu defender preciso fazer ai perdi chato ai acabei não alcançando o resultado gente com isso quase acontece sempre dá pra ganhar sempre dá pra ganhar tchau 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 Obrigado.